Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 11 de setembro de 2018. E a gente começa a edição de hoje indo direto ao Palácio do Planalto, falar com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde pra você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, Renata, o presidente Michel Temer já esteve reunido hoje pela manhã com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Agora à tarde, às três horas da tarde, o presidente recebe também aqui no Palácio do Planalto o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. Bom, e ontem o presidente assinou duas medidas provisórias que vão melhorar a gestão e aumentar os recursos para os museus públicos de todo o país. A Agência Brasileira de Museus ficará responsável pela reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio. Mas a instituição vai continuar fazendo parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As duas medidas provisórias entram em vigor imediatamente e têm força de lei, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornarem definitivas. O repórter João Pedro Neto acompanhou a assinatura dessas medidas provisórias e tem mais detalhes. Vamos ver na reportagem. Depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o governo federal criou, por meio de medida provisória, uma nova entidade que vai ser responsável pela gestão de instituições na área. A Agência Brasileira de Museus, a Abram, vai cuidar de 27 museus federais e seus acervos. Entre eles estão o Museu da Abolição, no Recife, o Museu Imperial de Petrópolis, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais e o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Outras instituições também poderão ser administradas pela agência a partir de assinatura de contratos de gestão. Segundo o ministro da Cultura, a Abram vai substituir o Instituto Brasileiro de Museus e terá à disposição o dobro dos recursos. Além disso, poderá contar com receitas geradas pelos próprios museus. A Abram, ela terá uma fonte específica de recursos, ela terá 6% da contribuição prevista no artigo 8º da Lei 8.029, de 1990. E isso representa, comparativamente ao que o Ibram tem hoje, mais do que o dobro dos recursos que vinham sendo disponibilizados no âmbito do orçamento da União para esses museus e essas ações de promoção do desenvolvimento do setor museal. A Abram terá status de serviço social autônomo e também vai promover ações de desenvolvimento no setor de museus. Foi criada ainda a Secretaria de Museus e Acervos Museológicos, que vai funcionar no Ministério da Cultura e passa a ser responsável pela gestão de políticas públicas na área. Outra medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer define regras para a criação de fundos patrimoniais que vão arrecadar recursos privados doados por empresas e pessoas físicas para serem aplicados em instituições e projetos em várias áreas. Uma medida importante que pode gerar receitas não só para o setor da cultura, mas para o setor da educação, da saúde, dos desportos, enfim, para uma infinidade de áreas do governo que precisam ter um pouco mais de liberdade para atuar, ter uma gestão melhor, se aproximar da iniciativa privada. Então, o presidente Temer foi corajoso nesse sentido. Ele transformou em medida provisória uma discussão que está há sete anos no Congresso. O presidente Michel Temer destacou que o primeiro fundo patrimonial a ser criado vai captar recursos para a reconstrução do Museu Nacional e recomposição do seu acervo. Segundo ele, a ideia é modernizar a gestão dos museus e acervos históricos do país. É preciso que nós tenhamos uma permanente participação da iniciativa privada, especialmente aqueles que, de alguma maneira, não só se interessaram, como querem dedicar-se a essa atividade. A tragédia de ontem vai se transformar em algo que não apenas se destinará à recuperação do Museu Nacional, mas à preservação de todo o patrimônio histórico, científico e cultural e dos museus no país. A Agência Brasileira de Museus vai passar a ser responsável pelas ações de reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas a instituição segue como parte da estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lembrando que as medidas provisórias passam a valer de forma imediata e têm força de lei, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornarem definitivas. Uma das mais modernas leis do país, o Código de Defesa do Consumidor, completa hoje 28 anos e garante direitos ao consumidor, como, por exemplo, a troca de produtos com defeito e a emissão de nota fiscal. Gabriela Noronha tem os detalhes. Hoje, terça-feira, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Hoje, quase todas as relações de consumo do país estão sujeitas às regras do Código, que, segundo especialistas, representa um avanço para garantir os direitos dos consumidores. Os PROCONs, por exemplo, foram criados com base no Código de Defesa do Consumidor e hoje são mais de 641 unidades espalhadas por mais de 440 cidades brasileiras, como esta aqui que nós estamos, que fica no centro de Brasília. E é aqui que a população pode vir registrar, fazer denúncias, registrar reclamações e também obter informações sobre os direitos do consumidor. E vale lembrar também que o governo federal, também nesse sentido de garantir o cumprimento do Código, disponibiliza uma página da internet, que é consumidor.gov.br. Na página é feita a interlocução direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo. A página é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pelos PROCONs, pelas Defensorias, Ministérios Públicos e também por toda a sociedade. Atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem às demandas do consumidor em um prazo médio de até 7 dias. Então, é uma boa opção também para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. De Brasília, Gabriela Noronha. A produção brasileira de grãos fecha o ciclo 2017-2018, com produção estimada em mais de 228 milhões de toneladas. Os números foram divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A área a ser colhida chega próximo aos 62 milhões de hectares. De acordo com a Conab, a soja segue como importante destaque entre as culturas analisadas, apresentando crescimento diária e produtividade. O algodão também registra outro destaque positivo nesta safra. E já a estimativa do IBGE para a safra nacional de grãos está em 226 milhões de toneladas. A previsão diária a ser colhida é de 61 milhões de hectares. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornada, 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 Jornada. Jornada, 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 J